Olá, amigos do YouTube! Bom, aqui pra vocês mais um gameplay de Talkington Corrida do Ouro e como eu tinha prometido no vídeo anterior pra vocês, este gameplay eu vou focar em melhorar a casinha do Ginger esse nosso gatinho fofuchinho que tá aqui olhando pros lados, olha que bonitinho ele vamos aí melhorar esta nossa casinha que tá muito simples, né cara? ele simplesmente tem uma estruturazinha ali na árvore, parece que ele tem um travesseirinho lá e é isso, ele dorme ali do jeito que dá vamos melhorar pra ele ter um pouquinho de conforto? vamos lá gastar um pouco de ouro que eu acumulei bastante, né? tô com 95 mil de ouro, o que vai acabar faltando com certeza pra mim vai ser diamante, viu? vamos melhorar primeiramente a casa em si opa, agora sim ele tem uma casinha de verdade, hein Ginger? agora sim, meu menininho vamos agora melhorar mais uma vez a casinha legal, Ginger trabalhador, meninão aí, ó agora tá com uma casinha com cercadinho, mais estilosa vamos melhorar agora, Ginger, a área de descanso vamos colocar uma cadeirinha? aí sim, né? aí você pode dar uma olhada aí, ficar de boa, curtindo a natureza vamos melhorar mais uma vez sua cadeirinha agora com um guarda-solzinho, né? pra proteger mais aí do sol, embora você tá debaixo da árvore não sei se é tão útil isso aí, mas beleza vamos melhorar a casa? vamos lá opa, Ginger tem até uma entrada embaixo, agora você não precisa ficar subindo por lá legal, vamos melhorar mais uma vez sua casinha que tá caro agora a melhoria, hein? opa, fez uma expansão da casa dele enquanto isso vocês podem ver que o multiplicador de pontos tá ficando embrasadão lá em cima, hein? e vamos fazer a última melhoria da casa? vamos lá vamos ver como é que vai ficar a casa dele caramba, hein, Ginger? eu quero uma casa da árvore dessa, hein, amigo? quero essa aí, hein? agora vamos melhorar aqui a área de descanso dele vamos ver se dá pra melhorar tudo? eu não sei se vai dar mas bacana, ele colocou ali, ó até uma bebidinha pra ele tomar uma limonadinha, né? vamos lá, 9400 aqui ó, caraca, tá ficando top, hein, Ginger? você tem bom gosto, cara e agora 15 mil que show, a gente pode melhorar como eu falei, realmente o que vai faltar vai ser diamantes caraca, que legal que ficou a casinha do Ginger, cara que legal mesmo vamos ver as melhorias eu vou fazer primeiramente a barata aqui o que que é isso? ah, legal isso aí pra ele se exercitar se eu melhorar mais uma vez ali embaixo o que que vai ter? vamos melhorar aqui que ainda custa mais barato ó, um escorregador legal, Ginger você tem, ó cara, que bacana ele pode descer lá de cima já pelo escorregador vamos melhorar mais uma vez aqui que eu tô querendo ver ele vai ter o que? olha, um pula-pula aí uma cama elástica, na verdade, né show de bola vamos melhorar isso aqui vamos gastar 35 ver o que que é ah, uma escadinha pra ele descer lá caraca, tá bem aí estilosa essa casa dele bem útil, né, as coisas vamos ver o que dá pra eu fazer dá pra eu melhorar aquela escadinha dele ou melhorar aqui embaixo eu vou melhorar aqui embaixo ou lá em cima ai, caraca, tô em dúvida vou melhorar aqui ele melhorou aqui o lugar onde ele vai pular, né a cama elástica e é isso agora vai faltar mesmo, né eu não consigo nossa, por pouco por quatro eu conseguiria upar a escadinha dele galera, é isso que deu pra gente upar hoje aqui da casa do Ginger olha que bonita que ficou a gente pode ver ele olha, ele tem um sofazinho lá tem até um negócio pra ele jogar dardo lá naquele alvo tem um guaxinim filho do mamãe que eu... olha ele lá filho da mãe, cara ele não descansa ele não descansa é muito legal a saga do guaxinim ladrão cara, olha lá ele fica espiando só pra, sabe só pra provocar a gente ver se a gente vai correr atrás dele, né é um filho da mãe mesmo esse ladrãozinho vocês podem ver que a gente tem vários lugares pra descer tem a escada lá pela esquerda pela direita a gente tem um conjunto de escadinha mas também tem o escorregador a gente pode descer também ali pelo meio do tronco vocês podem ver que a casa lá em cima ficou muito estilosa temos também um catavento ali em cima do guarda-sol dele tem a cama elástica cara, tá muito equipado uma casa da árvore dessa caramba, hein que maravilha, cara vamos ver aqui um negocinho galera vocês querem que eu compre o cofre de diamantes? que isso aí poderia me ajudar muito eu poder upar a casinha dele, né se vocês quiserem comenta aqui embaixo do vídeo e também deixa bastante joinha aqui, tá se você quer realmente também que eu traga mais vídeos com frequência de tal que então corridador no canal quer que eu traga toda semana vídeo dele como eu tenho feito deixa seu joinha se eu gostei aqui embaixo do vídeo e também comenta aqui embaixo se você gostaria ou não se você acha que vale a pena eu comprar esse cofre de diamantes que custa 149 TNTs e eu posso ganhar de 80 a 160 diamantes talvez no próximo vídeo eu possa comprar esse cofre aqui e abrir com vocês, né vamos ver se eu dou sorte de vir bastante diamantes nele e vamos jogar vamos aproveitar que eu tô com o multiplicador de pontos bem mais alto agora e vamos correr aqui com o Gingerzão nosso meninão aqui e galera sabe o que eu pensei? olha só vou usar a primeira vez em vídeo com vocês aqui esse meio que score booster não é score booster é um head start isso mesmo você sai aí rapidão sabe você vai na velocidade da luz ali correndo e aí você já sai lá na frente o que eu não gostei acabei trocando de cenário eu queria jogar mais o cenário do Ginger cara e olha só agora eu vou pegar o Guaxinim e eu vou ó Guaxinim volta aqui filho da mãe volta aqui Guaxinim 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 e galera já vou dar a dica pra vocês aqui agora seguinte você que quer fazer 3 estrelas no Guaxinim sabe o que você pode fazer? seguinte já mostro pra vocês deixa eu ver se eu vou conseguir fazer isso nesse vídeo eu vou tentar fazer 3 estrelas na verdade eu vou tentar fazer só uma não eu vou tentar fazer 3 do jeito antigo aí se eu não conseguir daí no próximo vídeo talvez eu traga pra vocês a dica de como fazer 3 estrelas nele vamos lá ó só tô só com o dedo aqui batendo o mais rápido possível na tela do iPhone vocês não tem noção tô batendo muito rápido muito rápido muito rápido mas olha só chega no final não dá mas tem um truquezinho tem um truque pra você conseguir 3 estrelas sempre vocês querem que eu ensine esse truque? se vocês quiserem eu posso ensinar num vídeo específico aí falando pra galera como é que você pode conseguir sempre 3 estrelas no Guaxinim se vocês querem podem pedir aqui embaixo do vídeo se muita gente pedir eu trago um vídeo pra vocês de dica das 3 estrelinhas no Guaxinim Ladrãozinho que fica roubando a gente em todo o gameplay e esse aqui é o ponto forte do Ginger o capacete ele é o personagem que eu tenho até agora que mais tem duração no capacete só que claro se eu melhorar eu tenho que melhorar ele nesse ponto mas ele aceita muitas melhorias no capacete todo personagem aqui no jogo tem um ponto forte esse é o dele ah cara ganha cofre mas eu já tô cheio e por falar nesse negócio de cofre cara no Twitter eu tava até chorando lá esses dias atrás que eu joguei um dia inteiro joguei muitos gameplays e cara eu tipo no decorrer do dia inteiro de gameplay apareceu um dois cofres pra mim esses dias atrás tava muito difícil de aparecer sério eu tava sem nenhum pra abrir eu tava numa agonia do caraiba vocês não tem noção ah e por falar em redes sociais me acompanhem meu Twitter Facebook Instagram estão aqui embaixo na descrição do vídeo tô sempre online em todas as redes sociais conversando com vocês então me acompanhem os links estão aqui embaixo do vídeo olha só esse cenário aqui como eu falei no vídeo anterior pra vocês ele não tem a dificuldade de você ir pros lados mas tem a dificuldade de que aqui é sempre muito mais rápido então aqui você tem que estar com os reflexos em dias e caramba ó não sabia primeira vez que eu esbarrei no aviãozinho viu aviãozinho serve só pra esbarrar ou seja só se você bater no aviãozinho duas vezes ou no aviãozinho e depois esbarrar em outra coisa aí você perde o aviãozinho se você der a batida nele de primeira pelo visto não faz mal é a mesma coisa que sei lá eu pegar e bater numa barreirinha aqui só de esbarrão sabe tem que esbarrar duas vezes pra você realmente perder por esbarrar ah mais um cofrezinho cara não podia ser outra coisa agora não preciso de cofre aí quando eu precisar de cofre o jogo não me dá né e aí galera vocês já melhoraram ao máximo a casinha do ginger você que tá no cenário dele nesse momento já conseguiu melhorar ao máximo quanto que já tá e aí gastou muito foi difícil o difícil é só conseguir diamante né esse que é o problema mas eu tô esperando agora o jogo ter esse novo modo de desafio diário quando eu chegar no trigésimo dia né 30 dias jogando sem perder nenhum dia aí de entrar no jogo e completar as missões aí eu ganho um pacotão de diamante bem esperto lá que já dá uma ajuda claro perto das melhorias que eu tenho que fazer que estão bem caras não é muita coisa mas dá aquela ajuda né se você for depender só de diamantezinho aqui que você consegue jogando de boinha ali na e achando no nos cofres cara demora né uma coisa que as vezes eu faço galera as vezes ah eu tô jogando aqui tipo vou parar eu pego e fico assistindo anúncio sabe lá que tem que você assistir anúncio e você ganha uma recompensazinha galera isso é legal viu você consegue ali uns itens pra melhorar o personagem as vezes consegue um diamantezinho as vezes ouro só que eu levo sorte a maioria das vezes eu não ganho ouro que eu fico feliz porque ganhar ouro ali não vale a pena porque é uma quantidade bem pequena eu sempre quero ganhar item pra melhorar personagem ou ganhar diamante então uma coisa que eu recomendo pra vocês assistam anúncios tá no jogo antes de você fechar ele quando você vai parar de jogar assiste alguns anúncios ali escolhe algumas caixinhas né que você pode escolher e você vai melhorar seus personagens mais rápido porque depender só dos baús demora viu demora um pouco pra você conseguir aí o suficiente pra melhorar ao máximo os personagens que você mais gosta e eu quero voltar pro cenário do Ginger cara vamos lá quero antes de encerrar o gameplay quero dar uma jogadinha lá no cenário dele que é topper pra caramba e lembrando mais uma vez né como eu falei antes no começo do vídeo você quer que eu continue com os vídeos desse jogo no canal então é muito importante seu joinha aqui embaixo esse vídeo aqui tem que pegar bastante gostei bastante joinha pra aí eu pegar e trazer mais vídeos dele com frequência pra vocês tenho trazido aí toda semana né pra vocês pelo menos um gameplay do game pretendo continuar sim porque eu tô amando jogar ele só que pra dar continuidade dependo do apoio de vocês e já vou agradecendo também a galera que sempre dá apoio né valeu aí pessoal que sempre tá apoiando os vídeos aqui do canal e os vídeos de tal que estão com joinha e compartilhando também valeu aí vamos lá vamos lá Ginger cadê seu cenário meu lindo cadê meu fofinho vamos ver cadê o cenário dele opa ali tem ouro ouro nesse momento pra mim é melhor do que ganhar cofre porque cofre eu já tô lotado os meus slots lá então não tem utilidade no momento e ali a rodovia do Hank bom vamos encerrar na rodovia do Hank mesmo beleza tá tranquilo aqui também é um cenário da hora galera vou ficando por aqui espero que você curtiu esse gameplay só espero terminar aqui de pegar as barreiras de ouro né que eu não sou bobo nem nada vou pegar uns ourinhos aqui agora que eu gastei tudo lá fiquei pobre aqui de volta beleza vamos bater vamos só ver nossas recompensas e eu vou encerrar este gameplay aqui de corrida do ouro show de bola por que que brilhou isso aqui antes? que estranho vocês viram que deu um brilho aqui nas melhorias? e galera vou ficando por aqui essa então é a casinha do Ginger depois de melhorada quase por completo um grande abraço a todos vocês e até o próximo vídeo fui! e aí Tchau, tchau.